Independente disso, a gente tem o cenário de home office. Então, assim, quem está trabalhando ainda aí com a parte remota, quem está trabalhando ainda está vendo isso, as empresas estão buscando o home office como um benefício, então eu acho isso muito positivo, super positivo. Na verdade, isso acaba sendo um baita de um benefício para quem está buscando aí uma oportunidade para o mercado de computação em nuvem e acredito que a tendência é que isso só vá melhorar, isso aí só vai estar trazendo muito mais oportunidades, tá bom? Então, essa primeira introdução, eu estou projetando aqui a parte do guia salarial da Robert Ralph, que é um instituto bem sério. Então, vamos lá. Basicamente, quando a gente tem aí o cenário, a média salarial para um arquiteto cloud, quando a gente fala uma média salarial, ela vai... É a média, tá, gente? Ela pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas os rendes salariais hoje, eles estão entre 7 até 24 mil reais. Isso a gente fala no regime CLT, tá bom? Isso não é o Guilherme que está falando, isso é um instituto sério, é um instituto que faz pesquisas com pequenas, médias e grandes empresas, tá bom? Então, eu peguei, lógico, as partes que a gente tem aí relacionadas a cloud computing, tá? A computação em nuvem. Então, não sou eu que estou falando isso. Logicamente, você pode ir lá no site robertralf.com.br, você pode ir no LinkedIn, você pode ir na Glassdoor, que esses são os salários reais, são salários baseados em pesquisas de mercado. Não sou eu que estou falando isso aqui para vocês, não é papo de corredor de empresa, é conversa séria. Aqui não tem esqueminha, aqui não tem entrelinhas, aqui é preto no branco, de acordo com o que é realmente feito pesquisa, tá, gente? Tchau, tchau.